Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Os dois textos das Escrituras Sagradas mais recitados e lidos em todo o mundo são o Salmo 23 e a oração do Pai Nosso. Ambos nos enchem de confiança e esperança. Não são fáceis os tempos que estamos atravessando. Assistimos a universalização do mal. Poucas vezes se viu na história da humanidade tanta perplexidade, angústia, medo, desespero. Planos para a semana que vem, para o mês que vem, todos foram abortados. Em meio a esta noite escura vem a voz, não temas, estou com você. Ou ainda como dizia o profeta Isaías, Ouvi, Israel, e tu, filho meu, a quem carrego no meu braço desde o ventre materno. E ainda quando fores velho, eu te carregarei no meu colo. E eu já o tenho feito, levar-te-ei, carregar-te-ei e te salvarei. Por isso, irmãos e irmãs, ainda que andemos num vale escuro de sombra e de morte, nada nos abalará. Porque o cajado e o bordão do bom pastor levará seguro o seu rebanho e o inimigo mais apavorante será derrotado. A querida IPI do Brasil é convidada a ser portadora da voz doce e meiga do bom pastor. Em mim, vocês acharão descanso e paz. Que nossa oração hoje seja Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino. Amém. Amém.